E na força da batida, sai muita fumaça. Na força da batida, sai muita fumaça. Legenda por Sônia Ruberti 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 E aí você tem que se levantar de volta. Você acha que Jane vai desaparecer de nós? Não, ela ainda está no lado lado. Tenha atenção na Jane. Tenha atenção na Charlie. Veja isso! Jane Wickert. Sentindo no top do mundo. Oh, no! Oh! Oh! Oh, meu Deus! Tchau, tchau! Legendas e Legendas e Legendas e Legendas e Legendas ETC FILMOS Eu não posso acreditar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto